Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de Matemática, e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante sobre matrizes. Me acompanha aqui na leitura da questão. O professor aplica, durante os cinco dias úteis de uma semana, testes com quatro questões de múltipla escolha, a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Então, as linhas são justamente os alunos. Enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana da segunda-feira à sexta-feira. Então, as colunas são os dias da semana, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado na... Então, vejamos aqui, aplicado em qual dia? O dia é o quê? A coluna, pelo que a gente leu. Então, qual é a coluna cuja soma dos acertos é a maior? Então, vejamos aqui, somando essa primeira coluna. Se a gente somar essa primeira coluna, a gente tem 3 mais 3, 6. 6 com 2, 8. Com 3, 11. Então, a primeira coluna tem 11. Se a gente somar aqui a segunda coluna, 2, 4, 6, 8, 10. A segunda coluna tem 10 acertos. A terceira coluna, a terceira coluna vai ter 0 com 4, 4, com 2, 6, com 4, 10 acertos também. A quarta coluna tem quantos acertos? 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 1, 6, mais 4, 10 acertos de novo. E, por fim, a última coluna vai ter 2 mais 2, 4, com 2, 6, com 4, 10. O 0 aqui não vai somar, né? Não vai aumentar a quantidade. E aí, o que a gente tem, então? Qual foi a que teve maior acerto, a que teve a maior quantidade? 11 acertos justamente no teste que foi aplicado na segunda-feira, né? Que é a primeira coluna, primeiro dia, segunda-feira em questão. Então, segunda-feira, a alternativa A é a resposta correta da questão. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá.